Condutores de categorias pesadas têm até amanhã para renovarem o exame toxicológico. O repórter Antônio Cardoso vai trazer informações sobre o assunto. Mais uma vez, boa noite Antônio. Mais uma vez, boa noite Gilvã e a todos que nos acompanham. Importante prestar atenção a partir de agora, pois a multa pode pesar e muito no bolso. A gente vai entender quem precisa fazer essa renovação a partir de agora com o Policial Rodoviário Federal, Rogério Carvalho, que é especialista de trânsito e vai tirar as nossas dúvidas. Para a gente começar, Rogério, quem é que precisa fazer essa renovação que já acaba amanhã o prazo, não é isso? Uma boa noite para você. Boa noite a todos. É uma notícia, já viu aquela notícia aqui de arrepiar os pelos? Mas essa literalmente é de cair os pelos, tirar os pelos, que é o exame toxicológico. O que acontece? Amanhã termina o prazo para que as pessoas que tinham que fazer o exame toxicológico e não fizeram, ou seja, que estão atrasadas, de realizarem o exame. Então aquelas pessoas que forem de categorias C, D ou E, não importa se elas exercem atividade remunerada ou não, se tem essas três categorias, elas precisam fazer o exame toxicológico. Se tiver vencido, o prazo é até amanhã. Aí vem aquela questão, aquela pergunta. E depois de amanhã? E depois de amanhã? Vai ser autuação? Calma. Não. A fiscalização, ela começará a partir de 28 de janeiro, ou seja, há um prazo de 30 dias para que as pessoas, elas possam ser autuadas. Ou seja, corram logo para que não sejam pelas de surpresa. Perfeito. E a multa também pode ser muito pesada, né, Rogério? Sim, infelizmente sim. O que acontece? Houve grandes mudanças na legislação, como por exemplo, antigamente só era autuado quem estava com o toxicológico vencido e estivesse dirigindo veículos que necessitam das categorias C, D ou E, ou seja, caminhão, ônibus, carreta. Hoje em dia não. Se você possui categorias C, D ou E, e estiver dirigindo um carro, um automóvel, uma moto, e estiver com o toxicológico vencido, a multa é de 1.400 reais, quase 1.500 reais, tá? Sete pontos da habilitação. E o pior de tudo, se for reincidente, tá? Em 12 meses, a multa passará a ser de 3 mil reais. E o pior, o pior de tudo, suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Mas, olha só, a pessoa é um profissional do trânsito, tá lá com o seu caminhão, toca o seu avanço vencido, tomou a autuação, depois tomou de novo, e vai ficar 3 meses sem poder levar sustento para a sua casa. Isso não é o que nós queremos. É por isso que, por meio da imprensa, nós estamos divulgando que as pessoas necessitam fazer o exame toxicológico. E é um outro problema ainda. Além da pessoa, ela se pega dirigindo sem estar com o toxicológico em dia, existe também a chamada famosa multa de balcão. Ou seja, se a pessoa tá lá em casa, não tá fazendo nada, não tá dirigindo, não tá nada, mas o toxicológico venceu. Passaram os seus 30 dias, o DETRAN emitirá uma autuação ao dono da habilitação, categoria C, D, O, E, uma multa de balcão. Ou seja, mais de 1.400 reais. Então, é um prejuízo muito grande. Então, é necessário que as pessoas tomem consciência de que necessitam realizar o exame em laboratório credenciado. Eu vou contar um momento, certa vez eu fiscalizei uma pessoa que ela falou comigo que não, eu fiz o exame toxicológico e no sistema não constava, porque cabe ao agente de trânsito ele verificar se a pessoa tem ou não tem. E no sistema não constava. Ele me mostrou o exame, eu vi lá o laboratório e percebi, por consulta do DETRAN, que ele não era credenciado. O que aconteceu, infelizmente, foi autuado no valor de 1.400 reais. Perfeito, Angelo, muito obrigado pelas informações. Informações importantes, né, Gilvão? É contigo. Também tem que ter todo cuidado, viu? Obrigado. Boa noite para vocês.